O zelador me ligou de novo chorando. Ah, Rafael, eu não vou te mentir. Mataram teu pai. Eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai. A gente almoçava quase todas as semanas juntos. O meu pai conversou comigo num desses almoços dizendo que ele tinha discutido com um morador, um vizinho ali do prédio que ele morava, né? Que ele era síndico. Teve uma reunião de condomínio, eles discutiram, levantaram a voz um para o outro, mas ficou nisso. Ele me comentou, ficou chateado com a situação. E aí passaram-se uns dois, três anos. Eu estava chegando em casa do meu trabalho e o zelador do prédio do meu pai me ligou. Ah, Rafael, corre para cá porque entraram no apartamento do teu pai. Acho que entraram para assaltar. Peguei o carro, saí correndo, liguei para o meu irmão, que morava perto de mim. Falei, ó, estou passando aí, aconteceu alguma coisa lá com o pai. Acho que entraram no apartamento, parece que bateram nele, foram roubar. O zelador me ligou de novo chorando. Ah, Rafael, eu não vou te mentir, mataram o teu pai. Ele puxou meu pai para dentro do apartamento, com as luzes todas apagadas. E por mais que meu pai gritasse por socorro, ninguém conseguiu atender porque a porta estava trancada. por essa discussão de uma reunião de condomínio, que meu pai foi assassinado a golpes de faca, de uma maneira cruel, sem chance dele se defender. E cerca de oito meses depois do crime, o assassino já estava andando solto na rua. E eu estou passando por uma parada de lotação. Eu olhei aquela pessoa, assim, que estava de óculos e de boné. Uma pessoa dessa na rua é mais um assassino que a gente tem, que se ele fez com meu pai, ele pode fazer com qualquer outra pessoa que ele cruzar e ter uma briga.